Então vamos continuar aqui o nosso processo de refatoração do nosso projeto, vamos testar nossa próxima feature, vamos ver os detalhes, aqui vai ter um erro, até que está exibindo, está funcionando, porque se a gente tem um objeto, ele retorna em um std class, então veja que essa feature funcionou, vamos testar nosso delete, ver se tem algum bug, está funcionando, olha que interessante, está deletando certinho, vamos ver aqui o editar então, vamos editar essa, funcionar de primeiro assim, tudo, que lindo, olha funcionou também o update, então o nosso listagem está ok, o update está ok, o update editar está ok, vamos criar um novo então, e funcionando também o nosso create, que legal, de primeira assim as coisas funcionaram já trabalhando com todas as camadas, com o service layer, que tem a nossa lógica a partir de agora, o repositório que lida com os dados, e funcionou de uma forma bem legal, porque agora a estrutura que a gente tem aqui, eu não só posso, como vou utilizar ela tanto para responder para essas views, nosso modelo MVC, que também vou utilizar para responder para o nosso REST API, está ficando bem legal aqui, e tudo muito bem organizado, que é assim que tem que ser para esse projeto ganhar escala, lembrando que esse projeto aqui já perdeu o escopo de inicial há muito tempo, legal? então, já vamos partir para outras melhorias então, eu esperava mais bugzinhos aqui então vamos aqui em views, vamos ver o que a gente pode refatorar aqui ó, primeira coisa a gente tem o nosso create e o edit, veja que a gente está repetindo aqui os nossos campos não tem problema, mas se um dia eu tiver que acrescentar um campo, tem que acrescentar nas duas views, então o que a gente pode fazer? aqui dentro de suportes, eu crio um novo diretório, tomado portals, até partes específicas deste módulo de suporte, aqui eu vou criar o nosso form, .blade.php, vou pegar aqui ó, isso daqui, vou pegar aqui do nosso create, isso daqui até o nosso srf, ou seja, tudo que é comum entre as duas views, trago para o nosso form, legal? e aqui eu vou fazer o include, então eu faço o include, vou utilizar a nossa diretiva include e eu vou incluir aqui, eu tenho que passar o url para o dela, então eu vou incluir algo que está dentro de admin, ponto, até ponto, barra esse é mais comum, .supports, vou conferir aqui o nome certinho, estão dentro de suportes, dentro de portals, .fora é isso, vamos conferir aqui o nosso create, ver se tem algum erro, já deu certo, foi o create, vou pegar isso daqui ó, removei isso, vem aqui no nosso edit, e removo tudo isso daqui, mando para lá se eu ver agora o nosso edit, vai ter uma pequena mudançazinha que a gente vai fazer, então vem aqui no nosso editar, veja que não vem preenchido, o que a gente faz? eu posso passar para lá, ó, algo, assim, então eu passo para lá o nosso suporte, os dados do suporte que eu quero editar, então estou mandando para lá esses dados, e aqui no nosso form, eu vou persistir esses dados caso eles tenham, então aqui eu estou pegando simplesmente o old, eu posso pegar o old, aliás, eu posso pegar aqui o que já tinha desse dado, report, subject, ou, veja se a minha câmera não está atrapalhando, tá não? basicamente é isso, eu estou verificando, ó, se tem esse cara daqui, imprime ele, se não tem, imprime esse cara daqui, então esse aqui não vai dar erro, porque eu utilizei este operador, é importante, fazer o mesmo que protect área, ele basicamente faz um inset, não se desiste isso, perfeito, eu venho aqui no editar, já veio preenchido, e se eu vier aqui no nosso cadastrar, não tem nenhum erro, eu coloco uma coisa aqui, vamos ver se ele permanece preenchido, permaneceu, o old ali continua funcionando, então a gente já dá uma refatoração boa, e eu já vou fazer, para ainda dar tempo, vou fazer uma refatoraçãozinha, para mandar esses alerts, está duplicada tanto no nosso create, quanto no edit, para um componente, existem algumas estratégias de componente, onde você pode criar uma class aqui, vou mostrar como é que funciona, dou um ctrl j, estou dentro do meu container app, dá um pkp artisan, pkp artisan, aqui no make a gente tem a seção de component, então ele cria uma view component e uma class component, eu acho bem estranho você criar uma class para ter um component, porque depende de muitos casos, você começa a misturar HTML com views, eu tenho uma certa resistência a isso, eu vou mostrar algo que eu acho interessante, que é esse aqui, vou utilizar esse mesmo como comentário, para a gente não criar, a gente criar isso aqui de forma mais automática, então pkp artisan, make dois pontos, component, vou passar aqui o menos help, esse menos help tem todos os comandos que você tem ali, então você está em dúvida, quais são as opções para as que você pode passar, passa o nome do comando, menos help, e aqui ó, veja que vão várias opções, então passa o nome do component, normalmente o nome do component, que é a class e um arquivo de view, e que component, basicamente são pequenas partes que eu posso reaproveitar, que é o que a gente vai fazer agora, porque esse mesmo alert ali para exibir os erros de validação, eu vou utilizar em vários módulos do nosso projeto, bem comum, porém nesse caso aqui eu vejo que eu vou utilizar essa opção, menos menos view, para criar apenas um, nossa view, para criar um componente de forma anônima, que é o que eu prefiro, particularmente eu gosto assim, ficou mais organizado, aqui eu vou usar o component, o nome do nosso component, vai ser alert, e aqui eu passo menos menos view, criou o nosso component com sucesso, olha aqui dentro de view sources, dentro de views, criou aqui o nosso diretório components, e criou aqui o nosso alert.blade.php, o que é que eu vou fazer, ó, eu pego aqui, ó, esse conteúdo, movo para cá, então a gente vai trabalhar com o component, pode usar o include, igual a gente fez ali no outro, normal, então trouxe essa lógica para cá, eu posso deixar um class default, por exemplo, class, alert, alert, danger, posso trabalhar dessa forma, e como que eu utilizo esse component que eu acabei de criar? bem simples, então aqui eu faço um x, tracinho, e o nome do component, justamente alert. se eu quisesse passar alguma coisa para ele, poderia passar aqui, ó, vou passar aqui, aí, para eu imprimir esse valor aqui nesse component, eu colocaria slot. Simples assim. Deixa eu ver que aqui já está ótimo para a gente, então a gente tem aqui todos os components globais, eu vou utilizar em várias partes do meu projeto aqui, então a gente já tem o nosso alert. Toda vez que eu queira utilizar o alert, faço dessa forma aqui. Como é algo bem simples, não estou passando nada para lá, posso fazer assim, ó, já vou fechar a tag aqui. Quem trabalha com build.js é bem comum isso, está mais enxuto, assim. Então faço isso aqui no nosso edit, removo isso aqui do nosso create, veja que a nossa view está bem mais enxuta a partir de agora, vou atualizar aqui para ver se tem algum erro, nenhum erro, eu mando enviar, veja que funciona normal, as nossas mensagens erros. Agora toda vez, se eu quiser pegar um estilo, colocar uma class, tudo relacionado à parte alerts, está aqui no nosso component, então ficou muito mais organizado. E também, veja que o nosso projeto ficou muito mais profissional, pelo menos no quesito de views. Por quê? Tudo que é repetido relacionado à parte formulários, a gente centralizou aqui, como veja que o nosso create ficou simples, o nosso edit ficou simples, com coisas particulares de cada um, a listagem está ok, eu poderia criar um component também para fazer a listagem? Poderia, vai dar a tua criatividade. Nesse caso aqui, não vejo necessidade. Vamos ver aqui o nosso show, bem tranquilo também, podia criar um component específico para deletar? Poderia, para evitar fazer isso aqui toda hora. Criar talvez uma alternativa, fica aí como lição, fica aí como um desafio. Mas no geral, a gente deu uma bela melhorada no nosso projeto, a gente já procurou aqui, veja que está funcionando da mesma forma, está validando, funcionando, está exatamente como a gente quer, como a gente precisa. Como a nossa ação já existe, beleza? E, legal. Então, veja que com isso a gente conseguiu fazer a nossa operação de CRUD, porém agora muito mais organizada, muito melhor. Isso aí, e bora para a nossa próxima aula. E aí E aí E aí